Vocês estão vendo minha tela? Perfeito. Ok. Então, olá a todos. Eu sou o Matheus Gasparini, sou fellow do primeiro ano da retina e vitreo aqui da Unicamp. E hoje vou falar sobre duas doenças vasculares da retina que têm em comum uma preferência para cometimento da população pediátrica. Então, vou falar da doença de colds e também da vitreoritmopatia exudativa familiar, a famosa fever. Vou começar falando então da doença de colds. Ela foi descrita primeiramente por George Colds, um oftalmologista escocês, em 1908. E ele descreveu como sendo uma doença vascular retiniana com exudação unilateral em homens jovens, uma descrição já bastante precisa. Quatro anos depois, em 1912, o alemão Theodor von Leber, ele descreveu uma condição de múltiplos aneurismas retinianos, também ocorrendo de forma unilateral, e essa condição passou a ser chamada de aneurisma miliar de Leber. Décadas depois, já nos anos 1950, o norte-americano Algernon Rees, ele chegou à conclusão após uma análise de que tanto a doença escrita por George Colds quanto a doença escrita por Leber nada mais eram do que fenótipos de um mesmo processo fisiopatológico. E essa doença em comum ficou chamada de doença de Colds, pois ela foi primeiramente descrita por Colds. A definição mais atual da doença de Colds é a definição que foi descrita por Shields, de uma telangiectasia retiniana idiopática com exudação intra e ou subretiniana sem tração vítrea ou retiniana significativa. E por telangiectasia, a gente descreve como sendo a presença de vasos retinianos de pequeno e médio calibre, que estão dilatados e que tem um calibre irregular, como mostra essa imagem aqui no slide. Então a gente consegue ver esses vasos dilatados, esse calibre irregular, isso é a telangiectasia, que é um critério sine qua non para a doença de Colds. Agora vamos para algumas perguntas a respeito da doença de Colds, algumas perguntas que eu considero muito importantes. Primeiro, quem é o paciente acometido pela doença? Quando a gente pensar no paciente típico, o paciente padrão da doença de Colds, a gente vai pensar nesse menino aqui. Porque é uma doença que prevalece, ela predomina em homens, jovens, primeira ou segunda década de vida, costuma ser a idade diagnóstica. Então assim, crianças, pré-adolescentes ou adolescentes, isso é a regra. Tem exceção? Claro, tem exceção. Toda regra tem exceção. Então a gente pode diagnosticar Colds em pacientes mais velhos. Já existem relatos de Colds escritos aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos de idade. Agora, quando é doença diagnosticada na idade adulta, ela tende a ser mais branda, menos grave, em alguns casos até mesmo assintomática. E os homens são a grande maioria dos pacientes acometidos. 76% a 84% dos casos de doença de Colds acometem a população do sexo masculino. Importante informação, quanto mais novo for o paciente no momento do diagnóstico, mais grave tende a ser a doença. Se a gente diagnostica um Colds em uma criança de 2 anos, ela tende a ser mais grave do que um Colds diagnosticado em um paciente com 17 anos. Quanto mais novo o paciente, mais grave tende a ser a doença. Segunda pergunta, ela é unilateral ou ela é bilateral? A doença de Colds é tipicamente unilateral, em quase 100% dos casos. Alguns estudos importantes só viram um Colds unilateral, em 100% dos casos. E nos raros casos em que o olho contralateral é acometido, ele apresenta apenas uma telangiectasia periférica bem sutil, bem discreta e assintomática, sendo apenas um achado de exame. É importante ressaltar que nos últimos 5 anos tem saído vários estudos que utilizam tecnologias modernas como a CTA e a angioflorecenografia de grande angular, a ultra-wide field, que tem mostrado que tem visto Colds também no olho contralateral, tem visto evidência de doença telangiectásica no olho contralateral. Então pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos, essa definição de Colds sendo uma doença unilateral, ela seja substituída por uma definição que contemple uma doença bilateral muito assimétrica, sendo o olho contralateral apenas com acometimento subclínico. Aqui alguns estudos que já tem com essa tendência de achar a doença nos exames de imagem do olho contralateral, mas para fins de prova, de concurso e também para fins práticos, que é o que interessa na prática clínica, a doença de Colds deve ser encarada como uma doença tipicamente unilateral. Terceira pergunta, ela é hereditária? Não. A doença de Colds é uma doença esporádica, ela não é passada de pai para filho. Quarta pergunta, ela tem pregineção étnica? Também não tem. Outra informação importante é que é uma doença exclusivamente ocular. A gente já lhe expor Colds em algum paciente, em algum menino, a gente não precisa fazer uma investigação sistêmica extensa dele, porque é uma doença restrita aos olhos. Como que é a clínica do paciente com Colds? Voltando àquela informação importante, quanto mais novo for o paciente, mais grave tende a ser a clínica. O paciente ele cursa com uma perda visual, que geralmente é grave. Já foi relatado visão de 20-20 até visão sem percepção luminosa, mas geralmente a perda visual tende a ser grave. Uma perda visual grave unilateral, geralmente cursa com estrabismo do tipo neurosensorial. O paciente pode apresentar também, pode se apresentar como nessa imagem aqui, com a presa de um reflexo amarelado, que é a famosa xantocoria. Às vezes o reflexo mais esbranquiçado, leucocoria, o que faz diagnóstico diferencial com outras condições de leucocoria, como catarata congênita e também, uma condição que deve ser considerada nesses pacientes, é a retinoblastoma. O paciente também pode ter nistagmo e em casos graves avançados que evoluem para glaucoma neovascular, podem ter também dor ocular, o olho cego e doloroso. Ressaltando mais uma vez que pacientes adultos, que a doença seja diagnosticada na idade adulta, eles podem apenas ser vistas, ser diagnosticados com achado de exame. Vai fazer um exame de rotina, aí dilata, vê o fundo de olho e acha uma telangiectezia periférica. Em adultos pode acontecer somente isso, o paciente não tem sintoma nenhum e a doença não progredir ao longo da vida. Em relação à acuidade visual, esse grande estudo, feito por Shields, analisou mais de 350 olhos e viu que quase metade, praticamente metade deles, tinha uma acuidade visual menor do que 2200, conta dedos ou menos. Enquanto apenas 21% dos pacientes tinham uma acuidade visual final maior ou igual a 2040, então a perda visual tende a ser grave. E geralmente ela é grave por uma questão macular, por envolvimento foveal, seja exudação, fibrose, hemorragia, edema na mácula, membrana epiretiniana e em alguns casos mais raros também atrofia ótica como sendo causa da baixa acuidade visual. O fundo de olho, a fundoscopia é o nosso principal recurso diagnóstico para a doença de Coates e ela vai mostrar em 100% dos casos as telangiectazias retinianas que a gente já definiu, vasos dilatados, vasos de calibre irregular. E elas tendem a ser periféricas, principalmente na extrema periferia, após as vorticosas. Geralmente na periferia temporal, que é o mais comum, e também a periferia inferior, ela é comumente acometida pelas telangiectazias. E elas não costumam ir para a região macular, a gente não costuma ver telangiectazia na mácula. Ao contrário desse outro achado do Coates, que é a exudação intraretiniana. Essa sim tem preferência pela região macular. Ela está presente na maioria dos casos, não em 100% como as telangiectazias, mas na maioria dos casos, e elas tendem a acometer a região macular. Então você pode ter uma telangiectazia bem na periferia e uma exudação intraretiniana na mácula, sem que elas tenham uma correlação anatômica. Não precisa ter uma exudação ao lado da telangiectazia, elas podem estar distantes entre si. Então aqui uma imagem mostrando uma exudação intraretiniana extensa, já com o nódulo fibroglial na fovea, que é um sinal de mau prognóstico visual, já tem fibrose ali na região foveal. A exudação também pode ser subretiniana, que a gente conhece como sendo desculamento de retina do tipo seroso ou exudativo. E um a cada três pacientes vai ter uma exudação subretiniana, um DR seroso, que ocupa mais da metade da superfície retiniana, mais de seis horas do relógio. Então aqui nessa tomografia de corência óptica a gente consegue avaliar que na região foveal existem exudatos duros intraretinianos e também um DNS, um desculamento de retina seroso. Aqui essa é outra imagem, já coloquei um DR seroso total, já um paciente com uma classificação mais avançada, um estágio mais avançado da doença de Coates. E a gente pode ter algumas complicações em casos avançados, geralmente complicações secundárias ao desculamento de retina crônico. Porque a gente já sabe que o desculamento de retina crônico, ele pode evoluir com macrocisto de retina, com tumor vasoproliferativo e também com glaucoma neovascular. Sendo glaucoma neovascular, ele acaba cursando em alguns casos com dor ocular, com o famoso olho cego doloroso. Outra complicação que a gente pode observar é essa dessa imagem aqui, que a gente chama de colesterolose na câmara anterior. Então nada mais é do que a migração de cristais de colesterol que estão intra ou subretinianos para o segmento anterior. Então a gente consegue ver na biomicroscopia de segmento anterior essa colesterolose em casos bem avançados já de doença de Coates. Mas como isso tudo acontece? Qual é a fisiopatologia por trás da doença de Coates? A etiologia ainda é desconhecida, tem sido bastante estudada, mas a gente sabe que a fisiopatologia tem dois grandes fatores. A disfunção do endotélio vascular e a alteração na estrutura dos vasos, a alteração dos pericídos. A disfunção do endotélio, ela vai gerar uma quebra da barreira hematorretinina interna e consequente exudação. Enquanto a alteração estrutural nos vasos, nos pericídos, vai cursar com terno-injectasias, aquele achado típico do Coates, e também os vasos vão estar com essa alteração estrutural, vai ter uma isquemia nessa região vascular também. Então essa é a fisiopatologia resumida da doença de Coates. A propinêutica complementar, ela é muito importante nesses pacientes, ainda mais que às vezes é difícil a gente examinar a criança. Então a gente pode lançar mão de exames complementares para facilitar, para nos ajudar no diagnóstico e no segmento desses pacientes. Então a angioflorescenografia é um dos principais exames que a gente deve utilizar no segmento dos pacientes com doença de Coates. Aqui a gente está evidenciando achados de hiperflorescência por anormalidade vascular nas regiões de telangiectasis e também uma área de hipoflorescência por falha de enchimento. Aqui a retina periférica está avascular. Aqui uma outra imagem de angioflorescenografia evidenciando uma hiperflorescência por pulling em um paciente com edema macular. E cada vez mais a gente tem utilizado, quando disponível, angioflorescenografia de grande angular, a ultra wide field, porque ela consegue detectar as telangiectasias de maneira muito mais precisa do que um exame de fundo de olho que às vezes ela pode passar despercebida quando ela está na extrema periferia. A angio já consegue pegar aqui uma hiperpura normalidade, aquela falha de enchimento, uma retina mais avascular na periferia temporal. A tomografia exponencial, acho que também ela é um exame que hoje em dia é fundamental para o retinólogo, quando a gente tem que se suspeitar de qualquer cometimento macular. Então aqui, como nessa imagem que eu já tinha mostrado no slide anterior, uma exudação intraretiniana, um DR seroso, também pode evidenciar a membrana retiniana. Então alterações maculares a gente tem que lançar a mão da OCT. E a ultrassonografia a gente costuma reservar para casos de doença de colds já mais avançados, onde você não consegue visualizar bem o fundo de olho, seja por um DR muito extenso, um DR total, seja por uma opacidade no segmento anterior, alguma catarata, algo que a gente não consiga ver bem o fundo de olho. E nesse estado avançado é típico a gente visualizar essa hiperecogenicidade subretiniana. Tanto é que um dos nomes da doença de colds, a gente pode encontrar na literatura, é retinite exudativa. Tamanho o grado que o DR seroso pode alcançar. E importante também é a ultrasson quando a gente está suspeitando de outra doença, que é uma doença grave, que é o retinoblastoma. O diagnóstico diferencial do colds e do retinoblastoma, o ultrasson pode ajudar. Porque o retinoblastoma, ele cursa tipicamente com calcificações. Com hiperecogenicidade por calcificação. Enquanto no colds, isso é muito mais incomum, muito mais raro. Nunca acontece? Não. Pode acontecer. No colds grave, que já está evoluindo para a fetis, você pode ter uma calcificação também. Então cuidado, calcificação não é sinônimo de retinoblastoma, mas a gente tem que tomar cuidado com esse achado na ultrasson. Na tomografia também, a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial. A doença de colds vai cursar um espessamento da parede ocular no olho acometido. E uma área de hiperdensidade, perdão, área de hiperdensidade increscente, subretinianas atrás do vítreo. E geralmente sem calcificação. Não é 100% dos casos. Caso para a fetis pode ter calcificação, mas geralmente não tem, ao contrário do retinoblastoma. Mas às vezes quando você está na dúvida, você acha uma região meio calcificada, fica na dúvida, já é um colds avançado, já é uma retinoblastoma. A gente pode lançar a mão também hoje em dia da ressonância nuclear magnética. Na doença de colds vai mostrar uma hiperintensidade, tanto em T1 na imagem acima, quanto também em T2. Enquanto no retinoblastoma, a hiperintensidade acontece em T1 também, mas em T2 fica hipointenso. Então o diagnóstico diferencial entre colds e estinoblastoma, a ressonância magnética pode ser útil em alguns casos duvidosos. E como a gente vai classificar? A Shields também fez uma classificação muito prática, muito boa, que classificou a doença de colds em 5 grandes estágios. O estágio 1, o estágio inicial, vai ser aquele paciente apenas com telangiectasias e mais nada. Não vai ter exudação, não vai ter déstom, vai ter telangiectasia periférica. Já no estágio 2, o paciente vai ter telangiectasias e também vai ter exudação intrarretiniana. Se for só fora da fóvea, 2A. Se a exudação acometer a região foveal, estágio 2B. Já no estágio 3, o paciente tem DR, tem DR seroso. Se for um DR seroso fora da fóvea, 3A1. Se for um DR seroso na fóvea, 3A2. E se for um DR total, acometendo a totalidade da retina, a gente denomina a classificação 3B. O estágio 4, esse DR total, vai vir acompanhado de glaucoma. E finalmente o estágio 5, aquele estágio terminal, o olho já evoluindo para fitizes, para olho cego doloroso, aquele que não tem mais prognóstico visual. E como que a gente vai tratar os pacientes com doença de coach? Então eu coloquei aqui uma esquematização baseada na classificação de Shields. Só reforçando, só quero frisar que esse esquema de classificação e conduta baseada na classificação da doença não deve ser seguida a risca, claro. Isso deve ser individualizado, caso a caso. Mas de maneira geral, quando o paciente tem apenas telongiectasias e mais nada, a gente pode adotar uma conduta expectante. Então acompanhar esse paciente de perto, principalmente da infância, na adolescência, para ver se não vai evoluir ou se vai manter só com telongiectasia. Se ele evoluir para a exudação, seja extrafovial, seja fovial, a gente pode lançar mãos no tratamento ativo, uma conduta ativa, com fotocorrelação, com laser de argônio ou com crioterapia. A crioterapia é um tratamento um pouco mais agressivo, mas ele é muito bom, principalmente em casos que a retina está despolada ali na periferia, que a fotocorrelação laser de argônio não marca. Mas a crioterapia pode ser útil nesse caso, porque ela consegue fazer uma pexia nessa região. Agora, quando o DRG é muito extenso, já está cometendo a região foveal, não tem muito para onde fugir. O tratamento é cirúrgico, é uma cirurgia vitrorritiniana. Geralmente são casos complexos, casos complicados, cujo prognóstico visual vai depender também do estado pré-operatório da retina desses pacientes. Quando o paciente está no estágio 5, aquele estágio terminal, não tem prognóstico visual, não tem por que submeter o paciente a uma cirurgia vitrorritiniana, se não há prognóstico. A gente tem que orientar o paciente e explicar que isso também não vai acontecer no outro olho, que isso já é um cuidado do outro olho. Agora, se ele estiver evoluindo já com um olho cego doloroso, glaucoma neovascular e com muita dor ocular, refratar o tratamento clínico, a gente pode aventar até renucleação nesses pacientes. Mais uma vez, o tratamento deve ser individualizado caso a caso. Isso aqui não é uma regra geral, isso é apenas uma orientação. E os antiangiogênicos, anti-VGF, eles têm vejo no tratamento da doença de Coates? Alguns estudos já foram feitos e mostraram que nos pacientes com Coates, existe um aumento do nível local de VGF. Só que estudos que analisam o VGF, o anti-VGF como terapia, ainda são poucos e ainda não são estudos grandes. Então, mesmo que a gente já saiba que o anti-VGF regrida os vasos anomas, ele melhora a exidação, pelo que os estudos têm relatado, ele também pode induzir fibrose, DR tracional, assim como em outras doenças. Pela falta de evidência científica, ele ainda é restrito mais com uma terapia adjuvante. Então, a gente vai fazer uma cirurgia vitroretiniana, a gente pode fazer um anti-VGF, alguns exantes, para facilitar o manejo interoperatório da doença. E a trienção anônica pra vitre também, ela pode ser utilizada como terapia adjuvante, principalmente nos casos que tem edema macular associada à doença de Coates. A gente viu que ela reduz a espessura macular central, mas ela também predispõe a algumas complicações, especialmente catarata e glaucoma. Agora, falando da segunda doença da aula, a vitroretinopatia exudativa familiar, mais conhecida pela pessoa seguir em inglês, Fever. A Fever, ela foi descrita em 1969, por Valentine Criswick e seu orientador, Charles Keppens. Tanto é que ela também, em relatos mais antigos, ela também é descrita como síndrome de Criswick-Keppens. Aqui é uma imagem do Charles Keppens, também ficou, é um oftalmologista muito renomado, foi o inventor do oftalmoscópio binocular indireto. Dentre outras descobertas. Primeira pergunta sobre a Fever, a primeira grande diferença em relação à doença de Coates. Ela é hereditária? Como o nome fala, ela é hereditária. Doze genes já foram associados à Fever. E uma mutação genética é identificada em quase praticamente metade dos casos. Sendo que o padrão de herança é variável. Você pode ter uma herança autossômica dominante, que é a mais comum. Você pode também ter uma herança autossômica recessiva. E você pode ter uma herança ligada ao X. E observe que mutações em 12 genes já foram identificadas. E em alguns deles podem gerar padrões de herança tanto autossômica dominante, quanto também autossômica recessiva. FZD4, LRP5. Já a mutação no gene NDP está tipicamente associada a uma doença ligada ao X, que é mais comum no sexo masculino. Em geral, a Fever, ela não tem complicações sistêmicas. Ela é apenas uma doença ocular. Tem uma exceção. Quando a mutação ocorre nesse gene LRP5, que pode ser tanto autossômico dominante quanto recessivo, o paciente pode ter uma baixa densidade óssea. Risco de osteopenia, risco de osteoporose. Tanto é que essa síndrome é chamada de síndrome de osteoporose e pseudoglioma. Essa mutação no LRP5. A gente pode achar essa descrição na literatura também. Nesses casos, vale a pena a gente solicitar uma densitometria óssea e referenciar também para um acompanhamento multidisciplinar. Ok? Como que ela acontece? Então, a gente tem a mutação genética. E essa mutação genética vai gerar uma anormalidade nas vias de sinalização molecular. Principalmente essa via aqui. Essas vias WNT. O que as vias WNT fazem na retina? De maneira geral e simplificada, elas vão ajudar na formação dos vasos retinianos. Então, se você tem uma anormalidade nas vias WNT, a gente vai ter uma anormalidade na formação desses vasos. Certo? E uma anormalidade na formação desses vasos vai cursar com uma periferia retiniana sem vasos. A periferia retiniana, especialmente a temporal, ela vai ser avascular nos pacientes com fibra. E essa periferia vascular vai fazer com que haja uma pregulation do VEGF, uma neovascularização, vai induzir fibrose e vai gerar as complicações e o quadro clínico da fibra. Que é a ectopia da mácula, DR tracional, hemorragia vitra e, consequentemente, redução da acuidade visual. Então, aqui, essa imagem, ela ilustra bem a angiofloretinografia aqui à direita, a retinografia à esquerda. Uma retina periférica avascular. Que é o achado típico da doença da Fever. Lembrando, o curso da Fever, ele é um curso progressivo na infância e na adolescência, principalmente. Pode ter progressão na idade adulta? Pode, mas é raro. Geralmente, quando progride, é na infância, adolescência, depois atinge um platô e não progride mais na idade adulta. Por que eu estou reforçando que o curso é progressivo? Porque outra doença pediátrica, que é a retinopatia da prematuridade, ela costuma, mesmo sem tratamento, ter um curso regressivo. Ao longo dos meses, ao longo dos anos. Aqui não. Aqui, se você não tratar, a doença tende a ter um curso progressivo. Outra pergunta importante. Quem é mais acometido? A gente lembra que na Coates é mais aquele menino, que eu pedi para vocês gravarem aqui. Aqui muda. Aqui é uma doença congênita hereditária, que acomete igualmente homens e mulheres. E a história familiar é positiva em metade dos casos. A prematuridade é necessária na Fever? Não. E por que eu coloquei essa informação? Você não precisa ter um recém-nascido prematuro, a maioria nasce a termo, inclusive, da Fever. Diferente também da retinopatia da prematuridade, que como o próprio nome diz, acontece na prematuridade extrema, no baixo peso ao nascer, muito baixo peso ao nascer, extremo baixo peso ao nascer, necessidade de oxigênio. Aqui não. Na Fever, na doença genética hereditária, que não precisa ter prematuridade para ocorrer. Então, a gente já conhece três diferenças entre a Fever e a gestionopatia da prematuridade. A RUP. A RUP, ela acontece em prematuros, a Fever não necessariamente. A RUP, ela tende a ser regressiva na infância, enquanto a Fever tende a ser progressiva. E a RUP não é hereditária, a Fever é hereditária. Então, três grandes diferenças entre as duas doenças pediátricas. Outra pergunta. A Fever é unilateral ou bilateral? Bilateral. Aqui também ela difere da Coates, tá? Ela é tipicamente bilateral. Tanto é que eu tirei essa informação de um artigo publicado em 2018, ele afirma o seguinte. A presença de uma retina periférica avascular bilateralmente é uma condição sine qua non, ou seja, obrigatória, para o diagnóstico de Fever. Ela é bilateral. Então, a gente já sabe. Só que pode haver bastante assimetria. A gente pode ter um olho muito acometido, e um olho com acometimento apenas sutil, apenas discreto, às vezes até subclínico. Você também pode ter acometimento importante em ambos os olhos, tá? Pode haver um certo grau de simetria em alguns pacientes. A assimetria não é regra, mas costuma acontecer um certo grau de assimetria entre os olhos, tá? A angioflorescendografia, especialmente o exame de grande angular, ultra-white field, é o método mais sensível para identificar as anormalidades vasculares periféricas. Como a gente já falou, crianças, às vezes, é difícil examinar, então esse exame vai ajudar bastante a gente. E ela pode estar alterada mesmo em pacientes sem sintomas. Quais são as principais alterações da angioflor? A zona avascular periférica, aqui como a gente pode ver nessa periféria temporal, a presença de anastomose vasculares na transição entre a retina vascularizada e a retina vascular, e, em alguns estágios um pouco mais avançados, um líquido, um extravasamento do contraste extra-retiniano por neovasos. E vamos para os estágios da fever. Os estágios são guiados pela clínica do paciente e pela angioflorescenografia. Então, a angio é tão importante que ela entra até nos critérios de classificação, de estadiamento da fever. O que é? Também são cinco estágios igual ao Coates. O estágio 1, a gente vai ter uma retina periférica vascular e mais nada. Então, vai ter essa retina vascular, só que não vai ter neovasos. Você pode ter até aquelas telagictasias, aquelas anastomoses, mas neovasos você não vai ter, você não vai ter líquid. Quando você tem líquid, você já está diante do estágio 2, que é a retina vascular com neovascularização. No estágio 3, o paciente já vai ter um DR, que pode ser tracional ou seroso ou oxidativo, e esse DR vai poupar a mácula. Se o descolamento de retina acometer a região macular, o paciente já vai ter o estágio 4, bem mais avançado da doença, até chegar no estágio 5, que é aquele DR total, em funil aberto, quando a gente consegue visualizar o discótico, que é o 5A, ou o 5B, quando a gente não consegue mais visualizar o discótico, a gente já caracteriza como sendo um DR em funil fechado. Então, são cinco estágios da classificação da fever. Então, aqui uma ilustração do estágio 1, a gente consegue ver aquela retina que é vérida, que é a vascular, mas não tem neovascularização, se a gente não avalia hiperflorescência por líquido. Ao contrário dessa imagem, a gente já consegue avaliar uma área de hiperflorescência por líquido, denotando neovascularização extra-retiniana. E aqui eu coloquei duas imagens que ilustram o estágio 4, com DR tracional, já ameaçando, já acometendo a região foveal. Aqui na imagem à esquerda, a gente já consegue ver uma, chama a atenção, a ectopia da região foveal, a ectopia macular, que é característica dos estágios avançados da fever. E na foto à direita, um estágio mais avançado, já com DR bem significativo, um DR tracional acometendo a macular. Qual é o tratamento? O tratamento nos estágios vestiais é bem simples, é bem direto. A gente viu líquido, a gente viu neovasos, a gente faz leve. Então, o tratamento é fotovagulação a laser da retina avascular periférica. Não é panfoto, a gente vai fazer a foto dessa região avascular, que é onde está fazendo a produção aumentada de VEGF, de fatores que vão levar a pró-angiogênicos. Então, a gente faz o laser quando a gente observa neovasos. E os anti-VGFs? A gente pode fazer, já que o VEGF está implicado na fisiopatologia, a gente já sabe que eles ajudam a regredir neovasos, mas eles podem aumentar o risco de extração vitroretiniana, que é um componente da fever. Então, cuidado com o anti-VGF, ele costuma ser reservado mais como uma terapia adjuvante no pré-operatório desse paciente. O melhor tratamento para esses casos, em estágios iniciais, é o laser, é a fotovagulação com laser de argônio. Então, aqui, a imagem de um paciente com a retina periférica vascular tratada com laser, na periferia temporal, na retina vascular temporal. E quando a gente tem o tratamento de retina cometendo, ou ameaçando a mácula, não tem jeito, o tratamento é cirúrgico, é uma cirurgia, já foram descritos métodos de introflexão escleral e métodos de vitrectomia, ambos são tecnicamente difíceis, se a gente abrir uma rotura durante a cirurgia de vitrectomia, isso pode complicar bastante a cirurgia, o prognóstico visual do paciente, o prognóstico também é variável de acordo com as condições pré-operatórias, mas tem um DR nesse estágio, não tem muito o que fazer, tem que tratar com a cirurgia. O objetivo do tratamento é evitar que a doença alcance esse estágio, porque quando ela alcança esse estágio, o tratamento é difícil, é complicado, então a gente quer evitar que a doença chegue aqui através de uma avaliação oftalmológica frequente e da fotoavulação precoce quando ela for indicada. Outras características de tratamento, como eu já comentei, se a gente observar uma mutação, se a gente faz o teste genético para o paciente, opa, está mutado o GNL-RP5, tem que fazer a densitometria óssea, porque pode ter o risco de osteopenia ou até osteoporose. Agora, na realidade do Brasil, principalmente do sistema único de saúde, a gente não tem fácil acesso aos exames genéticos, então a gente não consegue saber qual é a mutação que o paciente está sendo, que está cometendo o paciente, a gente não vai saber se é LRP5 ou se é outro. Então, na prática, quando a gente não tem acesso, a gente pede esse exame para todos os pacientes com diagnóstico de fígado, ok? Importante também é fazer angiofloreceinografia, principalmente a ultrawidefield, nos parentes do paciente, porque muitos pacientes, eles acabam sendo assintomáticos, tem apenas um aspecto subclínico, um aspecto ali bem periférico, sem sintomas. Então, você fazer a anjo, diagnosticar a fígado, vai auxiliar no diagnóstico da criança, porque você vai saber que é uma doença hereditária, que está em um parente também, está no familiar, está na mãe, está no pai, está no tio, e também como aconselhamento genético. Se a gente faz a anjo da família, do núcleo familiar todo, a gente consegue mais ou menos ver qual é o padrão de herança e com isso fazer um aconselhamento genético adequado e mais preciso. O prognóstico, ele é melhor do que a maioria de nós pode pensar, porque metade dos indivíduos são assintomáticos. Quando eu falei que a história familiar é positiva em 50% dos casos, é porque nos outros 50% dos casos, o parente nem sabe que nem é doença, que ele é assintomático, nunca fez fundo de olho, nunca fez um exame na periferia, simplesmente ele não sabe. E 64% a 74% dos casos tem uma boa qualidade visual, uma qualidade visual de 20,40% ou melhor. Não posso também deixar de falar de uma doença conhecida como a doença de Nori. Ela é uma doença de herança recessiva ligada ao X, então a gente sabe que ela é mais comum no sexo masculino, e ela cursa com mutação no gene NDP. O gene NDP é aquele mesmo gene que dá a fívia de herança ligada ao X, também. Então, a doença de Nori, ela nada mais é do que um fenótipo muito grave da fívia, porque existe um fenótipo de doenças que são ligadas a mutações no gene NDP. Se a mutação for leve, moderada, você pode ter um espectro da fívia. Agora, se ela for muito grave, uma mutação muito importante, vai acabar indo para o espectro da doença de Nori, que além de uma retinopatia grave, que o paciente praticamente já nasce com cegueira bilateral, ele pode evoluir na infância com uma surdez progressiva e também cursa com déficit cognitivo. Então, felizmente, é uma doença muito rara, mas é importante a gente saber que a doença de Nori é um dos espectros dessas doenças ligadas a mutações no gene NDP. Em resumo, então, eu coloquei algumas características que diferem a doença de Colts da fívia para ajudar a gente no raciocínio. Primeira delas, a doença de Colts, ela não é hereditária, enquanto a fívia é classicamente hereditária. Pode ter uma santoossômica dominante, recessiva, ligada ao X. O sexo mais acometido no Colts é o sexo masculino. Grande maioria dos casos, na fívia, não tem predileção por sexo, a não ser os raros casos ligados ao X, são mais comuns em meninos. Mas, em geral, o acometimento é igual em homens e mulheres. É unibilateral, Colts classicamente unilateral, e fívia bilateral, só que bastante assimétrica de maneira geral. E a principal complicação macular da doença de Colts é a equiditação, e da fívia é a atração com a ectopia macular, ectopia foveal, DR tracional. Então, essas foram minhas referências biográficas. Muito obrigado.